Nunca tenha medo Tudo que cai do céu é sagrado Mara que enche o barco Deixa a praia descoberta Uma onda vai, outra onda vem Não fique triste que seu amor pode viver bem Não fique triste que seu amor pode viver bem Aí então você vai me dizer Se tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo Infeliz no amor Saúde e felicidade Pra dar e vender Se arregar forte Você vai ser E amanhã, um lindo dia vai nascer E amanhã, um lindo dia vai nascer Daí então você vai me dizer Se tenho razão, sim ou não Pois é por experiência própria Que eu perdoei o meu coração Infeliz no jogo Infeliz no amor Saúde e felicidade Saúde e felicidade Para dar e vender Se arregar forte Você vai ver Que amanhã, um lindo dia vai nascer Que amanhã Que amanhã, um lindo dia vai nascer Papo de vocês Vamos lá Tchau 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 will Tchau, tchau.